Paguei a fatura do meu cartão de crédito, Rafael! Paguei o valor total da fatura do cartão de crédito, Rafael, porém não liberaram o limite, Rafael Andrade! Com vocês aqui, Rafael Andrade, já peço que você se inscreva no canal, ative-se no marco de receber todas as notificações, dê seu super like, vamos embora mais um vídeo! Se você pagou o valor total da sua fatura do cartão de crédito, independente da bandeira, e você utilizou o método de boleto bancado, você foi numa lotérica, você foi num banco pra pagar aquele número de boleto bancário, aquele código de barras, é o prazo médio de 5 dias úteis. Dias úteis é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo não é dia útil, feriado não é dia útil, tá ok? Então, esse é o prazo médio, porém, se você pagou por PIX, o seu cartão de crédito, dentro do próprio banco, você mandou o PIX pra lá pro banco, foi e fez o pagamento do valor total, não foi liberado o limite, o que é que pode estar acontecendo? Talvez o seu cartão fez a redução ali de crédito pra você, ou até mesmo te desaprovou, isso é normal de banco fazer, tá ok? Existem alguns bancos que fazem isso às vezes, fazem uma análise, vira e mexe, estão fazendo análise, né? E podem ter visto que você ali não tá se encaixando no perfil que você se encaixava antes, pra você ter aquele limite. E aí, pra segurança do banco, né, segurança financeira do banco, você pagou a fatura, quitou ok, e eles foram lá e cancelaram o seu limite. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa normal de banco fazer, infelizmente. Agora, se você pagou a metade da fatura, pagou uma parte, pagou o valor mínimo, o que é que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo o que sempre vai acontecer, quando você paga o valor mínimo, ou quando você não paga o valor da fatura inteira. Ali, provavelmente, gerou juros, acréscimo e OF, entre outros encargos e multas, e com isso aí, não foi liberado o limite. Se você pagou menos do que o valor total, pode acontecer isso. Agora, se você pagou o valor total, não foi liberado, se você pagou por PIX, jogou dentro do banco lá, pagou por lá, não foi liberado, pode ser a questão de reduzir o seu limite, pode ser uma outra questão também. A outra questão seria o quê? A outra questão é que, atualmente, tem alguns bancos que, mesmo você pagando lá dentro com PIX, eles ainda têm um dele, eles têm uma demora para fazer ali o abatimento, fazer aquele acerto ali da conta, como se você tivesse pagado por boleto. Você paga por PIX, eles ainda demoram. Tem alguns bancos que estão fazendo isso. Você joga o dinheiro lá dentro, paga. Só que aí, esse banco, em vez de atualizar o seu valor lá, que você pagou, que você tem crédito de novo, não. Eles não fazem isso. Eles simplesmente demoram como se fosse o prazo de um boleto. Pode levar um prazo médio de cinco dias, pode levar um prazo médio de três dias úteis, dois dias úteis, por aí vai. Tá ok? Pode acontecer essas opções aí para você. Tá bom? Então, aqui foi o Rafael Andrade. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se, ver todas as notificações e seu super like, joinha, que ajuda demais o canal. Fiquem todos com Deus. Gratidão, primeiramente, a Deus. Gratidão a você que está vendo esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva. Se quiser, manda aquele valeu demais. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.